Uma segunda onda de covid-19 está devastando a Índia, com mais de 400 mil infecções por dia. E agora os médicos começaram a relatar uma série de casos de uma infecção rara, que é também chamada de fungo negro, entre pacientes com covid-19 que estão em recuperação ou já foram recuperados. No sábado de manhã, um cirurgião oftalmologista de Mumbai, na Índia, estava esperando para operar uma mulher de 25 anos que já tinha se recuperado da covid-19 e faziam 3 semanas. Dentro da sala de cirurgia, o otorrinolaringologista já estava fazendo outro procedimento nessa mulher. Ele inseriu um tubo no nariz dela e estava removendo os tecidos infectados com mucormicose, que é uma infecção fúngica rara, mas muito perigosa. Essa doença é bastante agressiva e afeta o nariz, os olhos e às vezes o cérebro também. Depois que o otorrinolaringologista terminasse aquele procedimento, o cirurgião iria fazer uma cirurgia de 3 horas para remover o olho daquela mulher de 25 anos. E ele disse para a BBC, eu vou remover o olho para salvar a vida dela. Mas o que é a mucormicose? A mucormicose é uma infecção rara causada pela exposição a algum tipo de mofo, geralmente encontrado no solo, plantas, esterco, frutas e vegetais em decomposição. O cirurgião disse que é onipresente, encontrado no solo e no ar, até mesmo no nariz e no muco de pessoas saudáveis. A doença afeta os seios da face, o cérebro e os pulmões, e pode ser fatal nas pessoas com diabetes ou em pessoas com imunodeficiência grave, como pacientes com câncer ou pessoas com HIV e AIDS. O cirurgião acredita que a mucormicose, que tem uma taxa de mortalidade geral de 50%, pode ser desencadeada pelo uso de esteroides, que é um tratamento que é usado para salvar a vida dos pacientes que estão em estado grave com a Covid-19. Os esteroides diminuem a inflamação nos pulmões e ajudam a impedir alguns dos danos que podem acontecer quando o sistema imunológico do corpo entra em ação para converter o vírus. O problema é que a consequência do uso desse tratamento acaba diminuindo a imunidade e aumentando os níveis de açúcar no sangue nos pacientes diabéticos e também nos pacientes não diabéticos com a Covid-19. E o médico acredita que essa queda na imunidade esteja provocando esses casos de mucormicose. O cirurgião explicou que o diabetes diminui as defesas imunológicas do corpo, o vírus agrava e, em seguida, os esteroides que ajudam a combater a Covid-19 agem como se estivessem jogando gasolina no fogo. O cirurgião Ocolar, que trabalha em três hospitais na cidade de Mumbai, que é uma das cidades mais afetadas pela segunda onda, disse que já atendeu por volta de 40 pacientes com infecção fúngica em abril só nessa cidade. 11 deles tiveram o olho removido cirurgicamente. Entre dezembro e fevereiro, seis de seus colegas em cinco cidades da Índia relataram 58 casos da infecção. A maioria dos pacientes contraiu a infecção fúngica entre 12 a 15 dias depois da recuperação da Covid-19. Só no Hospital Sion, de Mumbai, foram relatados 24 casos dessa infecção fúngica nos últimos dois meses, sendo que antes tinham seis casos por ano. A maioria dos pacientes eram diabéticos de meia-idade, que foram infectados pelo fungo duas semanas depois de se recuperarem da Covid-19 em casa. O chefe do departamento de otorrinolaringologia do Hospital Sion, de Mumbai, disse que já estamos vendo de dois a três casos por semana aqui. É um pesadelo dentro de uma pandemia. Numa outra cidade, que fica no sul da Índia, uma cirurgião oftalmologista conta uma história parecida. Ela viu 19 casos de mucormicose nas últimas duas semanas. A maioria deles eram pacientes jovens. Alguns estavam tão doentes que não podíamos nem mesmo operá-los, a cirurgião contou. Os médicos dizem que estão surpresos com a gravidade e a frequência dessa infecção fúngica durante a segunda onda, em comparação com apenas alguns casos durante a primeira onda no ano passado. Nair diz que só atendeu 10 casos dessa doença em Mumbai nos últimos dois anos. Esse ano é algo diferente, ele disse. Os pacientes que sofrem essa infecção fúngica geralmente apresentam sintomas de nariz entupido e sangramento, inchaço e dor nos olhos, pálpebras caídas, visão turva e, finalmente, a perda de visão. Podem ter manchas pretas de pele ao redor do nariz. Os médicos dizem que a maioria dos seus pacientes buscam tratamento médico tarde demais, quando já estão perdendo a visão e, por isso, eles precisam remover cirurgicamente o olho para impedir que a infecção atinja o cérebro. Em alguns casos, os pacientes perderam a visão nos dois olhos. Em casos raros, os médicos precisam remover cirurgicamente o osso da mandíbula para impedir que a doença se espalhe. Uma injeção intravenosa antifúngica que custa 3.500 rupias, que seria o equivalente a 250 reais a cada dose, tem que ser administrada todos os dias por até 8 semanas e é o único medicamento eficaz contra essa doença. Uma forma de impedir a possibilidade de infecção fúngica é garantir que os pacientes com a covid-19, tanto no tratamento quanto depois da recuperação, recebam a dose e a duração corretas de esteroides. Um diabetologista de Mumbai disse que tratou cerca de 800 pacientes diabéticos com covid-19 no ano passado e nenhum deles contra a infecção fúngica. Ele disse que os médicos precisam cuidar dos níveis de açúcar depois da alta dos pacientes. O funcionário do alto escalão do governo indiano disse que não há grande surto de micormicose no país. No entanto, mais e mais casos dessa infecção estão sendo notificados na Índia. Ed disse que a cepa do vírus parece ser virulenta, levando açúcar no sangue a níveis muito altos. Estranhamente, a infecção fúngica está afetando muitos jovens. Seu paciente mais novo no ano passado era um homem de 27 anos que nem era diabético. A preocupação agora é que essa nova variante que está devastando a Índia não faça também estragos nos outros países. De acordo com a OMS, a cepa indiana já foi identificada em 17 países. A variante aparenta ter mais resistência em comparação com as outras cepas e também ser mais infectante. Os especialistas estão achando que essa nova variante pode ser resistente às vacinas porque foi detectada em lares de idosos onde as pessoas já tinham recebido as duas doses da vacina. O secretário de Saúde de Minas Gerais, Fábio Bacheretti, disse acreditar que o Ministério da Saúde vai tomar alguma medida para tentar impedir a entrada de novas variantes no país. Ele disse, passamos por uma onda avassaladora e não sabemos se as vacinas aplicadas no país têm eficácia para a cepa da Índia. Seria um desastre essa variante chegar no Brasil. De qualquer forma, é importante nunca esperar demais para procurar ajuda médica, mesmo que você já tenha se recuperado da Covid-19, porque vão surgindo novas variantes de cepas e a gente nunca sabe quais podem ser as sequelas. E se você demora muito para procurar ajuda, pode ser tarde demais. Compartilhe esse vídeo e se inscreve aqui no canal.